Ai que peguiça mamãe, que peguiça mãe, que dor, ei mãe, vamos guardar mãe, vamos mamar mãe, vamos mãe guardar, tem que mamar meu amor, tá na hora, vamos mamar Nicolás, Nicolás, hello, vamos me passar, vamos mamar neném, isso, vamos, corre neném, vamos mamar, vamos mamar neném, Nicolás, vai guardar Céssia, Céssia, vamos mamar Céssia, temos que sair A gente não queria estar maquiado, não queria mais nada, não gostar Oh neném de mamãe, a flor tá cheia de nó Oh neném de mamãe, ei neném de mãe, tá a coisa mais linda de mamãe, é o píncipe da mãe, píncipe de mamãe Vamos bebê, guardar Vamos bebê, guardar Vamos bebê, guardar